E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos falar agora sobre a celebração de acordo de não persecução civil, tá? Que foi introduzido, tá? Isso é bom ficar claro aqui. Ele foi introduzido pela lei anticrime, lá em 2019, tá? Porém, ele veio com regras muito enxutas, porque na época foi vetado pelo presidente a maior parte das regras que davam forma para o instrumento. Até por isso, ele foi pouco utilizado até hoje, tá? O ponto é, a nova lei, a reforma, a lei 14.230, essa sim, trouxe uma série de parâmetros para o acordo de não persecução civil. Então, agora, nós temos sim uma forma mais concreta de o Ministério Público se reunir com os investigados, devidamente assessorados pelos seus advogados, e fechar em acordo para já encerrarem a ação por improbidade, mesmo antes dela ser ajuizada, tá? Vamos ver essas regras aqui. Olha só. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. O legislador, ele quis colocar um piso aqui. Ele falou, olha, não pode ter acordo de não persecução civil abaixo disso. Qual é esse piso? Integrar o ressarcimento do dano e reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Veja que interessante. O acordo de não persecução civil, ele pode ser firmado sem ter nenhuma penalidade para o agente infrator, tá? Só tendo, simplesmente, que ressarcir o dano que ele causou e, se for o caso, devolvendo o que ele recebeu ilegalmente, tá? Na prática, é claro que o Ministério Público deve exigir mais que isso na ampla maioria dos casos, mas juridicamente é possível, tá? E aí, só para ficar claro aqui, esse inciso 2, tá? Como assim, oriundo de agentes privados? Pense o seguinte, nós temos lá um agente público e esse agente público, por exemplo, naquele caso, exemplo que eu dei no bloco passado, ele faz uma dispensa de licitação, uma contratação direta, numa hipótese em que tinha que licitar. Aí você imagina que, para isso, ele recebeu um milhão de reais da empresa, tá? Dessa empresa contratada. Veja, nesse caso, ele teve uma vantagem indevida, mas ele pode ser muito cara de pau e alegar no processo seguinte, olha, eu recebi um dinheiro, mas esse dinheiro não saiu dos cofres públicos, então não é dinheiro público, então tem que ficar comigo. O que esse inciso 2 fala? Olha, se você recebeu dinheiro indevidamente, ainda que tenha sido uma pessoa privada, um agente privado que pagou, você vai ter que entregar esse dinheiro para a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade, tá? Então, por exemplo, nos casos que nós tivemos do escândalo do Mensalão, né, conhecido como Petrolão, em que os recursos, que, na verdade, que os agentes corruptos, corrompidos ali, recebiam, não vinham diretamente da empresa estatal ou da União, né? Eles vinham das empresas que contratavam com a Petrobras ou com a União, em alguns casos, tá? Então, veja, esse dinheiro, ele era, a princípio, de origem privada, mas ele era repassado para que o agente público facilitasse contratações dessa empresa dentro da Petrobras, tá? Por isso que incidiria no caso o inciso 2. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o capte deste artigo dependerá cumulativamente, inciso 1, da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Ou seja, para fechar o acordo, tem que ouvir o ente federativo lesado, tá? Aquele 1 que foi prejudicado pelo ato de improbidade, ele tem que ser ouvido antes de fechar o acordo. E é bem razoável, né? Até porque se você pensar, olha, os elementos mínimos aqui, todos eles envolvem o ente lesado. Ressarcia o dano. É bem possível que o Ministério Público fala, ó, o dano causado aqui foi 500 mil reais. E aí, de repente, chega lá o estado de Tocantins, que é o prejudicado, e fala, não, não foi 500 mil. Olha só, eu tenho documentos aqui, eu fiz o cálculo, ao invés de 500 mil, o dano que eu sofri é de 3 milhões. E aí ele pode alterar os termos desse acordo. Inciso 2. A aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamentos de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Olha só, todo órgão do Ministério Público, ele tem um órgão que é competente para analisar os arquivamentos de inquéritos civis, tá? Esse órgão, ele muda de nome conforme o órgão do Ministério Público Federal ou dos estados, tá? O importante é que, se formos fazer esse acordo de persecução antes da, de não persecução civil, antes da propositura da ação por improbidade, esse mesmo órgão que analisa os arquivamentos vai ter que analisar esse acordo, tá? Então, olha só, esse requisito 2, ele só vale para o caso da, do acordo de não persecução realizado antes do ajuizamento da ação por improbidade, tá? E o terceiro requisito é a homologação judicial, independentemente de um acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, nós temos dois requisitos que são universais, vão estar presentes em todos os casos. Oitiva do ente federativo lesado, aqui eu quero que você preste atenção num detalhe também, é oitiva, não é concordância, tá? Então, no exemplo que eu dei, o ente federativo pode chegar e falar, não, o prejuízo não é 500 mil, é 3 milhões. Aí o Ministério Público olha e fala, não, para mim é só 500 mil mesmo. E faz o acordo com, é, faz o acordo junto com o réu no valor de 500 mil. É possível, tá? A fazenda pública aqui, ela tem o direito de se manifestar, mas ela não tem o direito de vetar o acordo. E a homologação judicial, aqui sim o juiz veta o acordo, né? Se o juiz não concordar, e aí inclusive a fazenda pública pode tentar convencer o juiz, né? O juiz, ele pode falar, não, não homologo esse acordo, vamos ter que seguir com a ação aqui de improbidade administrativa. Ok? Parágrafo 4º, o acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação da apuração do ilícito, por isso que tem aquela hipótese do inciso 2, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Olha só, interessante isso daqui. Nós podemos ter esse acordo, portanto, mesmo após o trânsito em julgado, porque essa execução da sentença condenatória só ocorre depois do trânsito em julgado. Então é possível que o agente ímprobo, ele tenha sido condenado na ação por improbidade, já esteja na execução e aí ele busque um acordo com o Ministério Público. Claro que na prática, seria um absurdo se o Ministério Público fizesse um acordo brando com a parte, né? Nesse caso, o acordo vai ter que ser muito parecido com a condenação judicial, até porque o Ministério Público já dispõe em mãos de um título executivo que ele já está executando, né? Então não faz sentido ele abrir mão das coisas para fazer esse acordo agora. Ok? Parágrafo sétimo. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o capte deste artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de cinco anos contado do conhecimento do Ministério Público do efetivo descumprimento. O que é importante nesse parágrafo sétimo aqui? é que não estamos falando só de ações por improbidade para esse mesmo fato, tá? É qualquer ação de improbidade que possa ter um acordo de não persecução. Então pensa o seguinte, nós temos o ex-prefeito lá, o João. O João, ex-prefeito, ele responde uma ação por improbidade por ter desviado o dinheiro da merenda escolar e por ter colocado altidores na cidade com a cara dele. Beleza? Ele responde a essas duas ações diferentes. Imagine que na ação do desvio dos recursos da merenda escolar ele tenha feito um acordo de não persecução. E nesse acordo ele ia pagar a multa em 12 vezes, tá? Só que ele não paga. Ele pagou a primeira e a segunda parcela depois parou de pagar. Veja, nesse caso ele tem um descumprimento do acordo. Então ele vai passar cinco anos sem poder fazer um novo acordo. Então nessa outra ação aqui que ele está respondendo porque ele colocou, usou dinheiro público para colocar a cara dele em vários altidores na cidade, nessa segunda ação ele não vai poder fazer um acordo de não persecução civil, tá? Ele se torna aí, a lei não fala isso, né? Mas ele se torna inidôneo para fechar acordos com o Ministério Público. É isso que ocorre aqui em caso de descumprimento do acordo. E essa inidoneidade, tá? Põe umas aspas porque esse é um termo que eu estou colocando aqui para você, mas que não está na lei, tá? Essa inidoneidade para firmar acordos com o Ministério Público dura cinco anos a partir do momento em que o Ministério Público descobre o descumprimento. Beleza, galera? É isso aí e vamos juntos. E aí E aí E aí